Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Sniper Elite, vamos agora a terceira etapa da sexta missão, elimine o posto. Ok, objetivo 1 então, mate silenciosamente os vigias em um dos portões e ganhe acesso ao perímetro da usina de água pesada, depois o 2 é matar todos os soldados dentro e ao redor da guarita, para evitar que atraiam você para a fronteira da usina de água pesada, onde eles terão uma enorme vantagem, objetivo 3, infiltre-se no prédio pela entrada dos fundos. O cara estava doidão. E tem um Sniper lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Não era pra fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho acesso àquela TNT ali. Ela ficou embaixo, cara. Peraí. Essa aí está melhor. Beleza. Vou dar a volta por aqui. Não quero passar na frente desse portão. Quero entrar lá pelo outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. O importante é não atirar, né? Poderia ter ido, mas não quis arriscar. Só tem sete balas. Oh meu, travou, cara. O maluco travou na escada ali. Acho que dava para derrubar aquilo. Pô, os caras ainda bem que estão vesgando para porra aqui. Não está pegando. Ele está bugado. Pô, aquela merda lá não quer explodir. Vamos ver se eu consigo destruir aqui de cima. Pô, essa escada aqui tem um negócio bizarro aqui que não anda. Pô, vocês viram o que tem de granada lá dentro? O tiro menos possível de explodir foi o que detonou. Não está pegando. Não está pegando. Não está pegando. Eu acho que aqui está limpo. Você está pegando. Não está pegando. Não está pegando. Não tem uma granada. Por que que eu não pego a granada? Que estranho isso aí Não pego o negócio Os caras são burros que eles ficam falando, eles entregam a posição Mas isso aí eu acho que eles... Opa Isso aí eu acho que eles fizeram propositalmente no jogo para o cara identificar os inimigos Essa aqui eu vou usar Acho que não pego, mas é que 5 5 é o máximo que dá para carregar de kit médico Acho que é isso aí Essa próxima etapa da sexta missão vai ser um pouco longa Essa daqui também é bem curta Então é isso galera Na próxima parte a gente prossegue com a série de Sniper Elite Até mais